O maior ensinamento que ela me dá todos os dias é que não importa o que esteja acontecendo, a gente sempre pode acordar e sorrir e seguir. Quando aquela senhora olhou para ti e deu um sorriso imenso para te ver chegar naquele quarto, eu tinha certeza que era esse sorriso que eu queria buscar no meu futuro. E, obviamente, tu é o maior exemplo para eu estar aqui nesse momento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL And I'm feeling good Feeling good